Hoje a gente vai fazer esse jogo americano. Eu estava mostrando o lado avesso, mas o lado avesso está bonito. Nós vamos fazer esse jogo americano com essa técnica linda, que é a Courthouse Steps, que é a escadaria do fórum. E ela é um blocão só, né? Mas depois a gente vai fazer com vários blocos, porque essa técnica é muito linda e ela serve para fazer, formar outros desenhos. Ela sozinha é um desenho, mas a hora que se une vários blocos fica maravilhoso. Mas a gente tem que começar com o mais simples e o mais simples eu acho que é esse. Então, eu sou Maria Antônia, você está no canal Costurando com Cores na Varanda. Se você gosta de patchwork e costura criativa, se inscreve e ativa o sininho das notificações e bora trabalhar. Vamos ao nosso jogo americano. Eu desenhei no quaderno quadriculado ele inteiro para fazer o cálculo. Eu achei uma forma assim bem simples. Você que está inseguro não vai ter dificuldade nenhuma para fazer essa conta. Olha só, eu estou fazendo um jogo americano de 45 de largura por 35 de altura, que é um múltiplo de 5. 45 dividido por 5 dá 9. Então, eu desenhei 9 quadradinhos considerando que cada quadradinho desses tem 5 centímetros. Se você for usar 4 fatores, né? Diferente dos 5, você pode usar 4, você pode usar 3, mas a minha sugestão é que você nunca trabalhe, nossa, trabalhar com um número quebrado, fracionado é mais difícil. Então, a minha sugestão é que você procure sempre trabalhar com um número redondo. Então, se você for dividir isso aqui por 3, digamos assim, digamos que você queira os mesmos 45, mas queira fazer com a largura de 3 centímetros. Você vai dividir por 3, vai dar 15 quadradinhos de 3 centímetros. E aí você trabalha vendo o formato completo, fazendo o cálculo aqui nos quadradinhos, fica muito mais fácil. E você pode, nós estamos fazendo jogo americano, mas você pode alterar, você pode usar esse jeito, replicar isso para qualquer outra peça, um tapete, um caminho de mesa, uma peseira de cama, o que você quiser. Você usa essa fórmula que dá bem certo. Então, e outra coisa, desse jeito aqui é muito fácil você você, inclusive, contar para saber quantos centímetros você vai precisar de cada cor. Porque se você tem o tecido inteiro, que nem esse bege aqui que eu vou usar, eu vou usar ele aqui. Eu cortei inteiro com 6 centímetros de largura, porque no meu caso é 5 centímetros mais 1 centímetro de margem de costura. Então, eu cortei com 6 centímetros de largura inteira e vou usando. Agora, aqui eu já estou usando retalho. Então, é bom você saber o tamanho para ver se o seu retalho, se você vai ter retalho o suficiente para chegar no final da história e descobrir que você não tem tecido para o que você quer. Vocês entenderam isso aqui? Então, olha só. Aqui eu tenho 45 centímetros. Aqui eu tirei 5 aqui e 5 aqui. Então, eu tenho eu tenho, tirei 10. Então, eu tenho 35. Aqui eu tirei 10, tirei 10 e tenho 25. E aqui, olha, aqui eu teria 35, né? Que é a altura. Tirei 10. Então, eu tenho uma de 25, uma de 15 e uma de 5. Tá bom? Tá fácil assim, né? Então, agora vamos colocar a mão na massa. Vocês entenderam essa parte? Eu espero que sim. Se tiver ficado alguma dúvida, é só me avisar no comentário, me pergunta no comentário que eu resolvo isso aqui para vocês. A Bele me sugeriu, e eu gostei muito da sugestão, o bloco milimetrado. Eu já até pedi, eu compro tudo pela internet, né? Então, eu já até pedi e o link também, se alguém quiser, está aqui. Mas, se você tem uma insegurança, se você está começando, no quadriculado, você consegue trabalhar melhor, com mais facilidade um pouco. Depois, você passa para o milimetrado. Vamos começar. Então, a gente primeiro coloca o vermelho, que é o central. Eu estou trabalhando com ponto 1,5, que é o que eu gosto de usar nessa técnica. Quando eu trabalho com técnicas mais emendadinhas, com retalhos menores, tipo a crambe, a crazy, eu uso ponto 1. Mas, nesse caso aqui, 1,5 é suficiente. Toma a costura, vinca. Essa técnica, eu ensinei ela com detalhes, o link vai estar aqui na descrição do vídeo. É a Courthouse Steps. Você põe um lado, outro lado, em cima, embaixo. Lado, lado, em cima, embaixo. Então, a gente está pondo as laterais primeiro. Agora, a gente vai para a parte de cima, que vai ser marrom. Eu não me preocupei em cortar certinho, mas essa aqui está. Eu estava aproveitando os retalhos, então, eu cortei a largura e, se precisar, depois eu vou refilando. Depois não, né? Se precisar, eu vou refilando aqui, durante o processo. Retrocesso, retrocesso, ainda mais nessa técnica, que tem começo e fim. É bom dar o retrocesso. Minha linha quebrou. Peraí, só um minuto. Então, eu fiz um lado, outro lado, em cima e agora embaixo. Toma a costura para o lado onde tem menos emenda. Gente, eu estou achando que vai ficar bonito. Eu também gosto de colocar a parte do avesso para cima, para não embolar, para a costura não virar. Porque, por exemplo, essa costura está tombada para cá. Se eu trabalhar assim, com o lado direito dessa parte aqui encaixada, eu não vou ver isso. E aí, no final, vai virando um bololô. E aí fica desagradável. Porque fica muita embolação mesmo, né? Então, essa é uma forma que eu gosto. Olha lá, ela vai e você empurra para manter ela para o mesmo lado. Agora, eu vou colocar essa tira inteira aqui na lateral. E vou refilando. Eu poderia, né? Como ficou fácil ali de ver o tamanho, eu poderia ter cortado do tamanho certo. Aí, é uma questão de como você prefere trabalhar. Gente, nessas horas, tem que puxar o tecido, porque eu não passei. Se você vai passando, cada vez que você recomeça a costura, aí você nem precisa puxar, porque ela já vai estar no lugar certo. Mas, como eu estou só vincando, então é bom você dar uma acertada boa, para ele não ficar embolado e não ficar de outro tamanho. Olha, agora eu vou na base de corte, só que eu vou fazer uma outra coisa. Eu vou pegar essa outra ponta, vou fazer esse lado e aí eu vou para a base de corte. E corto os dois. É serviço de preguiçoso, mas dá certo. Você entendeu o que eu fiz? Eu peguei uma ponta, aqui ó. Eu peguei uma ponta e costurei aqui. Aí, eu estou com a tira toda aqui, vou costurar outra ponta. Porque, cada vez que eu vou para a base de corte, eu tenho que levantar, sair da máquina e ainda não organizei de um jeito que fica, que eu não preciso levantar. Então, eu economizo minhas levantadas. Vamos lá. Vou para a base de corte. Eu passei e cortei. E eu passei pelo seguinte, porque daqui para frente é mais garantido passar para cortar certinho. É importante ficar bem certinho. Gente, a mão está ficando bonita, hein? A câmera nessa posição ficou boa. Olha, meu tripé quebrou e eu comprei um suporte que eu estou gostando. Porque eu coloco ele assim. Agora, eu quero saber o que vocês estão achando. Porque eu fico assim. Procurando uma posição que vocês consigam ver o que eu estou fazendo. Não é fácil. Não é fácil. Eu vou ter que montar um esquema que eu ainda não sei que esquema vai ser esse. É a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Colocar aqui. Aqui. Aí eu passo e vou lá cortando. E é muito cachorrinho. É muito cachorrinho. Olha o pedrinho. É importante que a costura fique bem reta. Então, se você ainda não tem experiência com costura reta, vai devagar acompanhando. Não é difícil. Se você for devagar, você vai seguindo esses traços que tem aqui na própria máquina. E vai dar certo. Olha, gente. Está ficando lindo. Vou passar e cortar. Olha como está ficando lindo, gente. Vendo uma coisa tão simples, está ficando tão bonito. Cortei o marrom duplicado. É porque eu estou planejando fazer uma outra aula. Eu estou trabalhando com retalho. E agora, engraçado, eu pensei que eu tivesse conseguido. Mas sabe o que aconteceu? Eu esqueci da margem de costura. Achei que ia ter. Estou falando que eu sou distraída. Se você é que nem eu, essa distração toda, quando você for fazer, porque eu quis fazer aqui, sem colocar margem de costura, para não confundir vocês. Mas aí, com a distração, eu pensei na margem da largura, mas esqueci da margem do comprimento. E esse marrom aqui, eu tinha um tamanho que dava 45, certo? Esqueci que eu precisava de pelo menos 46. Certo não, tá? Vai ficar só um pouquinho menor. Mas, felizmente, é o último. Então, não tem problema eu perder um centímetro. Só que, se você for fazer, se você estiver fazendo um, não tem problema. Mudar um pouquinho, não é uma coisa do outro mundo. Faz parte. Agora, se você perde em um, e está fazendo um jogo, aí você vai ter que considerar a mesma perda em todos. Não vai dar nem um centímetro, vai dar um meio centímetro, mais ou menos. Aí, o que que eu estou fazendo? Distribuir. Distribuir um pouco da perda para cá, um pouco da perda para cá, porque na hora que eu refilar, eu não vou ficar com um lado maior do que o outro. Na verdade, como eu errei assim, eu vou marcar o meio, porque na hora que eu refilar, eu quero que fique tudo igualzinho. Vocês entenderam esse passilo que eu dei? Eu gosto de mostrar quando eu dou esses passilos, porque aí vocês também entendem que além de errar ser humano, a gente consegue. Porque, por exemplo, se eu tivesse tecido, eu ia lá e cortava no tamanho certo, mas eu não tenho. E quando eu me disse aqui, eu achei que estava bem legal. Toda vez que eu marco o meio de qualquer peça, pode ser zíper, qualquer peça, que eu marco o meio, para encaixar meio com meio, eu vou do meio para baixo. Depois, eu volto para baixo, depois eu volto para o outro lado, mas vai dar certo. Olha, deu certo. Na hora que ficou, na hora que colocou, deu certo. Interessante. Mas se não tivesse dado, ia dar uma perda aí de 25 milímetros para cada lado. E aí, o que a gente faz? Aprende a resolver sem sofrer. Porque se você está fazendo uma peça, gente, meio centímetro, não vai mudar a sua vida. Só que aí é legal que você mantenha, se é um jogo, se é um kit, aí é legal que você tire todos, né? Porque um só, não tem problema, mas a hora que começa a ficar todos, aí já começa um de cada tamanho e fica feio. Esse aqui deve ser a mesma coisa. Vamos ver se eu cortei. Não, esse aqui eu cortei, esse aqui eu tinha um pedaço maior. O meu marrom estava certinho. Por isso que aconteceu isso. E a hora que eu vi, eu estava focada no tamanho de 45. Hora que eu vi 45, nem lembrei da famosa margem de costura. Mas vocês viram como eu resolvi isso? No final deu certo. Mas, de qualquer forma, dá certo. Maravilhoso. Essa última parte, essa refilada final, vai ter uma linha aqui. Você vem para a régua, passa antes, mede bem. Eu cortei as outras, crente que estava gravando e não estava. Mas não tem segredo. As vezes, quando a gente coloca o tecido, ele fica assim, meio fora, mas é só você puxar, chegar ele no lugar. O importante é que fique com o tamanho certo. Então, aqui no final, são 5 centímetros, que eu quero. Pronto. O que vocês acharam desse jogo americano? O tamanho dele é 45 por 35, eu acho que é o tamanho maior que tem, tá? Mais do que isso, fica exagerado, nem cabe na mesa. Então, é daqui para um pouco menos. Você pode fazer um pouco menor, se quiser. Mas eu gosto desse com fartura. Bom, eu vou, como eu quero ele impermeável, eu vou colocar o bagun fino atrás e vou fazer o debrum. Mas o debrum eu vou fazer na próxima aula, na verdade, na próxima aula, eu vou fazer o par desse, que vai ser igual, mas diferente. Eu quero mostrar para vocês uma possibilidade usando esse mesmo cálculo. E eu gosto muito de fazer kit combinando sua cor e mudando o formato. Eu acho que é uma das formas de fazer kit que também fica bem legal. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Como tem umas continhas, pode ser que você fique com alguma dúvida, é só deixar no comentário que eu desvendo para vocês qualquer dúvida que tiver. E se gostou, deixa um comentário. Eu adoro quando vocês comentam, eu sempre repito, porque é a forma que a gente tem de interagir. E gostou do vídeo, deixa um like. A gente se vê quarta-feira, às seis e meia, a mesma coisa, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Eu sou da época do Batman. A gente se vê, eu estou achando a coisa mais linda do mundo. E tem um arzinho já puxando para o Natal, né? Já que a gente está perto do Natal. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham, que eu tenha conseguido explicar direitinho. Se tiver alguma sugestão também, é só deixar. Tá bom? Tchau, gente! Tchau, tchau!